Música Bem vindos a mais um chapéu do pré especial No programa de hoje eu quero falar sobre o universo aracnídeo Mais uma vez o multiverso aracnídeo na verdade Com a saga Aranha Gedon nº 1 Aqui a gente tem as edições Spider Gedon 0 a 2 Peter Parker do espetacular Spider-Man 311 Spider-Girls nº 1 E Vault of Spiders nº 1 Vai dar continuidade ou vai dar na verdade início a saga Aranha Gedon Que a gente teve um breve início na nº 0 Com a convocação de alguns personagens Mas vamos lá, eu acho que é uma saga bem legal Como que ela está organizada? A Panini resolveu juntar, na verdade organizar a saga Aranha Gedon De uma forma muito legal Que foi cronológica De maneira cronológica Então aqui a gente tem mais ou menos De uma forma Mais ou menos dentro de uma linha cronológica Compreensível Para Aranha Gedon Ao invés de trazer os taíns Ou a série principal Numa revista só Gostei Os taíns dessa saga Eles compõem Eles conversam muito com a minissérie principal E eles ampliam a história De uma forma quase que essencial Se fosse publicada só a revista A revista principal E as outras em minisséries Soltas por mensais Ou por outros encadernados A ideia, a história Ficar completamente perdida Essa aqui é essencial Que seja publicada dessa forma Mas por que eu falei que é mais ou menos cronológico? Bem Vamos começar O roteirista principal Dessa nova Dessa nova saga Do multiverso aracnídeo É o Christus Gage E aqui a gente vai começar com O encadernado vai começar com a edição número 0 De Spider Gedon Aqui a gente vê Um Homem-Aranha Do jogo de Playstation Que fez sucesso recentemente Esqueci o nome do jogo Até porque eu não joguei Até porque eu não tenho Dinheiro para comprar Playstation E manter meu visto em quadrinhos E eu tenho que escolher um deles Mas é uma Um jogo que o pessoal gostou bastante E quem vai recrutar ele É o Homem-Aranha Superior O Otto Octavius Do universo 616 Qual que é o problema cronológico nessa saga? Que essa número 0 Na verdade ela se encontra Cronologicamente Depois de Spider Gedon número 2 Assim como Tudo que foi publicado Na Spider Gedon número 0 Aqui no Brasil Que tem O recrutamento que eu falei De vários Homem-Aranhas Também se passa depois De Spider Gedon número 2 Então vamos direto para Spider Gedon Que é a minissérie principal Ah, e nessa Spider Gedon número 0 Uma coisa importante Que mostra Para a gente entender O que está acontecendo O foco é Todos os herdeiros Aqueles caras Aqueles vampiros Do multiverso Que adoram comer Totens de aranha Eles estão presos No universo Num planeta Terra Completamente radioativo E Aqui eles vão se salvar Eles vão conseguir fugir Por causa de Um problema Que eu vou contar para vocês Mesmo sendo um pouquinho De spoiler Mas na Spider Gedon número 0 Vai mostrar Um dos elementos Que vai ajudar eles A fugirem Durante Vários meses Do Aranha Verso Que já foi publicado aqui Foi escrito pelo Dan Slott Mostrou esse Multiverso Arachnidium Os herdeiros Ficaram presos Nesse planeta radioativo E os guerreiros da teia Constantemente Mandavam Mandavam um tipo de um drone Para lá Para ver como que está Para acompanhar O desenvolvimento Desses Desses personagens Acho que essa Essa página É a melhor página Para mostrar isso Como os herdeiros Não estão comendo nada Não estão comendo ninguém No bom sentido Se é que tem um bom sentido Nisso Eles estão emagrecendo E vão desaparecer Vão morrer De uma forma ou de outra Os drones Enviados Eles estão sendo Utilizados Pelos próprios Herdeiros Usando tecnologia Para ajudar Eles a escaparem Desse Desse planeta Um outro elemento Muito importante Que vai ajudar Os Herdeiros A fugirem Desse universo É a presunção Do Otto Octavius No caso O Octopus Superior Ainda Na primeira edição Ele está com a roupa De Octopus Superior Gostei dessa roupa Eu acho que ele deveria Manter essa identidade Mais do que a identidade De Homem-Aranha Superior Até para se diferenciar Mas enfim O Otto Octavius Ele utilizou A tecnologia Dos herdeiros Para criar Vários clones Uma mistura Da tecnologia Dos herdeiros Com a tecnologia Do Ben Ray Para criar Vários clones De ele mesmo E poder viver Eternamente A mesma ideia Dos herdeiros Agora implantada Para o Otto Acontece que Ao utilizar Essa tecnologia Dos herdeiros Ele abriu Uma brecha Para que os herdeiros Pudessem Acessar Esses corpos Esses novos corpos Que o Otto Está criando E aí É isso Que vai trazer Todo mundo Para Voltar A fazer A caçada Portal Contra os homens Aranhas Os Aracnídeos Do multiverso E essas são As três primeiras Essas três primeiras Edições Ela vai terminar Com um grupo De personagens Aranha Se dividindo Cada um Pensando Numa forma De resolver A situação Alguns De uma forma Mais mortal Querendo matar Realmente os herdeiros E eliminar De vez Esse perigo Outros Buscando formas Alternativas Mais heróicas Onde aqueles Personagens Não são mortos Me surpreendeu Bastante Que alguns Homens Aranhas Alguns personagens Aranha Eles são mortos Aqui nessa Nessas primeiras Histórias Personagens Que eu não imaginei Que morreriam Por terem De certa forma Terem uma certa Importância Na cronologia Tá Não são Os personagens De primeiro escalão E não é spoiler Para ninguém Falar isso Mas existem Alguns personagens Importantes Que foram Eliminados E que eu Eu gostava deles O resto da revista Como eu já tinha Dito Vai focar Nesses Tains Ou Histórias Que saíram Em mensais Que vão Dar Esse desenvolvimento Melhor Para as histórias Pessoais De cada Homem-Aranha A primeira Peter Parker De sensacional Homem-Aranha O sensacional Homem-Aranha Que saiu na Peter Parker De espetacular Spider-Man Com o roteiro Do Sean Ryan Ela São Eu sei que são Três edições Vai terminar Vai ser cancelada Essa revista Era uma História Era uma série Que estava sendo Publicada As histórias Do Chip Zedarsky Antes dele sair Do título Nessa Nessa revista Que vai Como eu disse Vai se estender Pelas próximas Três Edições Nacionais A gente vê O confronto Do Homem-Aranha Contra o Morlon O Morlon Que perdeu Várias vezes A batalha Contra O Peter Do universo Meio-meia Vai mais uma vez Tentar matar O seu Principal Aranha-vilão Na verdade Isso aqui é quase Uma história Mais de vingança Do que de alimentação Como seria A principal motivação Dos personagens A história seguinte Vai dar início A Spider Girls As Garotas Aranha É uma Uma minissérie Que dá Continuidade Aquela história Da família Dos Do Peter Com a Mary Jane A Mary Jane Usa uma roupa Que tem superpoderes Que lhe dá Superpoderes E tem a filha deles Que levou O nome de Aranha São quatro encadernados Onde as primeiras edições Eu acho mais interessante Para trabalhar A filha do Peter E da Mary Jane Com uma idade Mais Mais nova Ela tinha dez anos Era uma criança Ainda com superpoderes A partir da edição Número doze Mais ou menos Ela envelhece Até dezesseis anos Quinze, dezesseis anos Alguma coisa assim Ainda tem aquela dinâmica De família Entre os três Mas ela perde um pouco Da identidade Da criança Enfim Garotas Aranha Dá continuidade A isso Dá continuidade A essas histórias Com a inserção De mais Outras duas Personagens Que vai ser A May Day Parker A eterna Garota Aranha Mas agora chamada De Mulher Aranha E a Anya Coração Que é uma outra Garota Aranha Mas do universo Meio Meia Que a gente já viu Ela em alguns momentos As duas Vem para o universo Da Aranha Falar do perigo Dos herdeiros E pedir ajuda Dela Pedir ajuda Para a própria Aranha Com todos esses poderes De O sentido de Aranha Dela Que chega A níveis Quase cósmicos De poder ver O futuro Provavelmente Isso Vai ajudar A Bolar um plano Contra os herdeiros Um plano definitivo Contra os herdeiros E a história Ela São cinco edições Que foram publicadas Nos Estados Unidos A que a gente tem A primeira Então é só O início Desse arco Quem faz O roteiro Ao Júlio Halser Com as ilustrações Do Andrés Guenolé E as cores De Triona Farrell Gostei É uma história Bem divertida Principalmente Pelas outras personagens Acho que todos os personagens A integração De todos os personagens Estão bem retratados Estão bem caracterizados Então é uma história legal Para fechar o encadernado A gente tem Esse Que chama Baús O Baú das Aranhas Foi traduzido aqui The Vault of Spiders É uma reunião De várias historinhas Pequenas Com vários autores Vários Roteiristas E desenhistas Mostrando Aranhas No multiverso Começa no prólogo Com o carne Mostrando As inúmeras possibilidades De personagens Que podem aparecer Aí tem esse Homem-Aranha No Velho Oeste Historinhas que nada Tem a ver com O multiverso Com a saga Aranha de Don São mostrando momentos Desses personagens No seu cotidiano A história A história do Aranha O Aranha Japonês Lá que tem Eu Pardom E tal Em branco e preto Uma história Interessante Essa personagem Que é uma Spiderbite Alguma coisa assim É um Homem-Aranha De um universo Onde Parece aquele filme Jogador Número 1 Onde todo mundo Vive numa realidade virtual E ela É uma Homem-Aranha Uma mulher-aranha Que tem suas atividades Super-heróicas Dentro desse universo Cibernético Enfim Um conceito Interessante Não sei como Isso vai ser Trabalhado Nesse multiverso Nessa Aranha de Don Se ela vai aparecer Efetivamente E aqui a gente tem Um Homem-Aranha Misturado com Um Kazar Defendendo A Terra Selvagem Que é um conceito Bizarro Mas que eu achei Bem legal Queria ver mais Histórias Desse personagem Ele foi Uma criança Que caiu Na Terra Selvagem Foi cuidada Por Aranhas Super-grandes E venenosas Que picaram ele Várias vezes Mas nunca Fizeram dele Seu alimento E aí ele ganhou Poderes Araquídeos Mas Ele é um personagem Super-violento Mas Que corresponde Aquilo que O universo Dele propõe Gostei Bastante Queria ver mais Desse personagem Até A roupa dele A caracterização Dele Achei bem Legal E esse é o primeiro Volume de Aranhas Aranhas Gostei Gostei Muito Dessa saga E eu vou acompanhar Até o fim Esperando me decepcionar Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E comentem aqui Compartilhem o vídeo Que ajuda bastante Mas comentem aqui O que vocês acham Da saga Aranha de Dom Se vocês estão gostando Se vocês não estão gostando Preferem a saga Aranha aberta Do Dan Slott Ou essa Aranha de Dom Do Christus Gate A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos